Precisa de auxílio em pesquisas, acadêmicas ou profissionais no setor elétrico? O Serviço de Pesquisa Bibliográfica do SEDOC, Centro de Documentação da ANEEL, produz listas de bibliografias com temas de seu interesse. Entre em contato pelo e-mail sedoc.aneel.gov.br ou acesse a Biblioteca do SEDOC dentro do site da ANEEL. O SEDOC é responsável por colecionar conhecimento sobre o setor elétrico, produzido dentro e fora da agência. São milhares de obras, periódicos, trabalhos acadêmicos, legislações e estudos de inventário de empreendimento. Tudo isso à sua disposição. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.